Olá gente, chegou para nós hoje, acabou de chegar o teclado da Yamaha, no lançamento aqui, o E473 da Yamaha, que veio no lugar do 463, pegadinho, legal, a primeira visão, muda aqui a cor do letreiro dele, olhando aqui atrás, então temos aqui a entrada normal de energia, saída, entrada de pendrive, auxiliar, tem um ganho aqui que deve ser para o microfone, deve ser para o microfone com certeza, microfone, tem uma entrada aqui de microfone legal, depois vamos testar isso aqui, como é que funciona, fones, saída de fone de ouvido e a saída da LL, pedal de sustain, ok, aqui na frente, vamos ver, vamos botar umas partinhas azul aqui, que é diferente, né, design um pouquinho diferente, comparado com o 463, né, vamos depois fazer um próximo vídeo que a gente fazer, vamos estar com ele ligado, fazendo uma demonstração, vamos ver qual é o, como é que é o som dele, as configurações, o que mudou em relação ao 463, então esses são os acessórios que vêm junto, normal, como geral, quase todos os teclados, suporte e partitura, a fonte, né, que vem aqui dentro da caixinha, o ladinho, é isso aí, são os material que vêm junto, o manual também está aqui dentro, beleza gente?